Esse vídeo é para ajudar a Rina-san. Um hacker roubou a conta dela do Instagram e agora ela precisa recuperar. Então eu acessei o perfil dela, fiz umas filmagens e eu vou passar isso para que ela use como prova e assim conseguir recuperar a conta dela. No final disso tudo, depois de ajudar a Rina-san, eu vou fazer umas considerações e vou dar uma dica para vocês que usam a internet para trabalhar, tanto como empresa ou como criador de conteúdo digital, tá bom? Então vamos nessa, porque eu sou o Sandeco, eu sou formado em gestão de tecnologia da informação, ou seja, gestão de TI, e esse é o Segurança Digital e Financeira. Estou gravando a tela do meu telefone, o perfil dela é esse aí, vocês vão ver sempre um toque na tela para eu sinalizar qual é o perfil e onde eu estou clicando. É o primeiro, o usuário trocou, passou para esse nome, ou seja, modificou o nome da conta da Rina-san. Bom, as publicações foram apagadas, mas os vídeos estão aí ainda, vou tocar um pedaço. Bom, viu? Os vídeos ainda estão aí, pelo menos neste momento que eu acessei a conta. O usuário, cara, eu vou entrar no perfil dele para poder mostrar que para tentar enganar, ele fez trocas de nome, ou seja, o nome de usuário que era da Rina, ele trocou umas duas vezes, tá aí o registro do Instagram. E assim ele tenta burlar, por isso que quando ela tenta acessar, ela não encontra o perfil dela, ela acha que o perfil foi deletado, mas na verdade ainda não foi, o perfil está aí e agora, neste momento, todas as publicações foram apagadas. Rina-san, vou colocar o link do perfil nos comentários, tá, de onde eu postar esse vídeo, e assim você pode copiar esse link e assim conseguir acessar o seu perfil. Bom, pessoal, o que eu digo para vocês? Se vocês estiverem trabalhando ou tiverem uma empresa, e vocês precisam colocar um e-mail público para que entrem em contato com vocês a respeito de trabalho, a recomendação que eu dou é a seguinte, nunca use um e-mail que possua uma rede social. Nem TikTok, nem YouTube, nem Instagram, nem Facebook, nada, nada. Você precisa criar um e-mail totalmente independente, que não possua rede social alguma. E aí este e-mail você coloca em público para contato de trabalho. Por quê? Porque um golpista, quando for tentar enviar uma mensagem para você se passando por uma rede social, vamos supor que seja o Instagram no caso, quando ele mandar um e-mail para você dizendo que ele é do Instagram e que precisa que você acesse alguma coisa, renove um cadastro, troque uma senha, você simplesmente vai saber que é mentira, porque você não possui nenhuma rede social associada a este e-mail. E por que eu digo isso? Porque as ferramentas que existem hoje em dia são muito sofisticadas. Eu tenho como falsificar o e-mail, eu tenho como mandar um e-mail para você, e você receber e olhar no cabeçalho e achar que quem mandou foi o Facebook, ou o Instagram, ou o YouTube, ou o TikTok, não importa quem. Tem como você adulterar o cabeçalho do e-mail para poder enganar as pessoas. Então não adianta você pensar, ah, eu vejo quem é que me mandou antes de abrir o e-mail. Não adianta, como eu falei, tem como falsificar isso, e de qualquer maneira você vai cair no golpe. Para evitar, cria uma conta separada, sem nenhuma rede social. Assim, quando você receber alguma dessas mensagens, você simplesmente vai desconsiderar, porque você já sabe que é mentira. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês, espero conseguir ajudar a Rina Sam com essas informações, e que ela recupere a conta dela. Um forte abraço, uma boa noite para todos, porque eu estou gravando de noite, já está meio tarde, e boa semana para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Fui. Tchau.